Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa próxima aula de progressão paralela. E na aula de hoje a gente vai falar da segunda parte sobre OpenMP. Como sempre, vocês podem procurar a gente no Discord, o QR Code está aí na tela, para tirar dúvidas, discutir a disciplina, enfim, conversar sobre os assuntos relacionados. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre OpenMP. Bom, como falei, essa aqui é a parte 2 e a gente vai começar falando sobre, novamente, uma estrela mal compreendida, o Bubble Sort. Vamos falar um pouquinho sobre o Bubble Sort, para que ele serve, como ele funciona. O Bubble Sort, ele funciona varrendo a array que a gente quer coordenar da seguinte maneira, né? Ele começa, por exemplo, desde a última posição, né? Então, ele vai pegando desde a primeira posição e carregando até a última posição o valor mais alto que ele encontrou até lá. Então, ele começa olhando para a última posição. O que eu vou colocar na última posição? Bom, na última posição, eu vou pegar o maior valor que eu encontrar entre a primeira posição, né? Entre a... aqui. A primeira posição e a penúltima posição, aqui, né? E aí eu verifico, né? Se aquela posição que eu estou olhando, por exemplo, a 0 é maior do que a posição seguinte, a 1, então, eu pego e troco um com o outro, né? E eu vou carregando esses valores, o valor mais alto que eu encontrado até o final. Então, quando esse cara aqui chegar no list length menos 1, né? Ele vai comparar a posição, a penúltima posição do vetor com a última posição, né? List length menos 1, list length mais 1, vai comparar, né? List length menos 2, na verdade, né? Porque ele vai até 1 a menos, né? Então, menos 2 aqui, mais 1 aqui. Então, a última, a penúltima com a última. Se for o caso, ele também troca. E aí, ele vai trocando, né? Então, ele vai... Do início até o fim, qual é o maior? Coloca na última posição. Do início até o penúltimo agora, qual que é o maior? Coloca na penúltima. Do início até o último penúltimo, qual que é o maior? É tal. Coloca ali naquela posição e por aí vai até ele chegar no início do vetor, né? Esse algoritmo, ele não é muito eficiente, né? Porque ele faz muitas trocas, né? Então, cada vez que ele encontra um valor maior do que ele já tinha, que ele estava carregando, ele faz uma troca. Ele varre o vetor n vezes, então, se o vetor, ele for um vetor de tamanho n, né? Basicamente, o que você vai fazer é, na primeira passada, você olha, você tem n iterações. Na segunda passada, você tem n menos 1. Na terceira, n menos 2 até 1, né? Então, a hora que você faz essa somatória, essa PA, né? De 1 até n, isso é dada a ordem de n ao quadrado, né? Então, esse algoritmo é um algoritmo quadrático, não é muito bom. Existe uma variação desse algoritmo, que é a ordinação por transposição par-impar, né? Esse algoritmo, ele é essencialmente o bubble sort, tá? Mas ele faz isso de uma maneira um pouquinho diferente. Ele trabalha em fases. A gente já viu isso, né? Quando a gente estava implementando a versão em MPI. Ele funciona em fases. Nas fases pares, são comparados os pares, né? Do nosso vetor, da nossa rei, que tem início com o número par. Então, por exemplo, comparar o A0 com o A1, o A2 com o A3, o A4 com o A5, né? Eventualmente, no final, pode ser que você fique com um elemento de fora. Se o seu número de elementos do seu vetor for ímpar, né? No final, você vai acabar com um elemento de fora, que não é comparado com nada. E aí, isso é composto com uma outra fase, que é a fase ímpar. Onde a gente compara os elementos baseados em pares cujo primeiro elemento tem o índice ímpar. Então, o A0, ele fica de fora nessa fase, né? A gente não faz nada com ele. E aí, comparar 1 com o A2, A3 com o A4, A5 com o A6, e por aí vai. A gente consegue mostrar que se a gente repetir esse processo N vezes, N menos 1 vezes, no final, o algoritmo vai ficar, vai colocar o vetor em ordem. Por quê? Porque a cada fase, além de comparar, se o A1 for menor do que o A0, ele troca de posição A0 com A1. Se o A3 for menor do que o A2, ele também troca. Então, por que a gente precisa de N menos uma fase? Vamos imaginar que o maior elemento de todos, no início, estivesse na posição 0. Como a cada fase, ele avança no máximo uma posição, a gente precisa fazer isso N menos uma vez para garantir que um elemento que está aqui na primeira posição consiga chegar na última posição, se essa for a posição dela, ou o contrário, né? Se o elemento que está na última posição precisar chegar na primeira posição, a gente precisa fazer N menos uma fase, porque a cada fase, cada elemento se desloca no máximo de uma posição, né? Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que a gente começou com 5, 9, 4, 3 e a gente quer colocar esse negócio em ordem. Então, fase par, fase 0, fase par, compara 5 com 9 e 4 com 3. 5, 9, 4, 3. 5 é menor que 9, não precisamos fazer nada. 4 é maior do que 3, né? Então, 3 tinha que vir antes. Então, a gente troca, né? 3 com 4. A gente fica com o resultado 5, 9, 3 e 4. Fase ímpar agora. Comparamos os elementos cujo índice é um índice ímpar, né? Então, eu vou comparar 3 com o 9, né? Desculpa, 9 com 3, né? O 3 é menor que o 9, troca o 3 com o 9, fica 5, 3, 9 e 4. Fase par novamente. Comparo 5 e o 3, 9 e o 4. 5 é maior do que 3, troca o 3 com 5. 4 é menor do que 9, troca o 4 com 9. Resultado 3, 5, 4 e 9. E, finalmente, uma última fase, uma fase ímpar. Então, eu vou comparar o 5 com o 4. Eu sei que o 5 e o 4 estão fora de ordem. Troca os dois, né? Então, fica 3, 4, 5 e 9 no final, né? Depois aqui de uma, duas, três, quatro fases, a gente botou tudo em ordem. Tá legal? Bom, e o código para rodar isso? Então, está aqui um código sequencial para rodar isso. Ele vai fazer de 0 até n menos 1, fases, né? Se a fase for par, né? O resto de divisão por 2 for igual a 0. Se a fase for par, então ele vai fazendo a comparação dos índices pares, né? Então, ele vai de 1 até n e i menos 1. Então, é de 0, por exemplo, até 1, de 2. Porque ele vai de 2 em 2 aqui, o contador, né? Então, ele vai pegar aqui o próximo, né? Vai pegar o 3, né? 1 mais 2, 3. De 2 e 3. E vai fazendo as comparações e fazendo as trocas aqui nessa parte. Vai fazendo as trocas caso necessário. E na fase ímpar, é a mesma ideia. Só que a gente, em vez de ter o i menos 1 aqui e o i aqui, a gente simplesmente troca para i e i mais 1. E adaptamos aqui o índice, né? Para ele não estourar no final, né? Então, é a mesma ideia. Se tiver invertido, a gente troca um com o outro e vai avançando, né? A complexidade desse algoritmo, ela é a mesma do bubble sort. E apesar de ter dois for dentro de um outro for, notem que a cada iteração do for mais externo, do laço mais externo, só um dos for vão rodar, né? E o número de elementos que ele vai percorrer aqui dentro é equivalente ao bubble sort. Então, esse cara aqui também é n², né? Por que a gente está olhando o algoritmo n² para ordenação, né? Bom, a gente olhou originalmente esse MPI porque esse algoritmo era muito fácil de paralelizar, né? Por ele ter separadamente, né? A gente olha para partes do vetor de maneira separada, a gente conseguia paralelizar ele de uma maneira bem simples, né? Agora, a gente está em OPMP, né? Como que a gente faz para paralelizar esse cara em OPMP? Bom, vamos começar pensando, né? Faz sentido eu paralelizar as fases, fazer as fases em paralelo? Se você olhar como o algoritmo funciona, não faz muito sentido fazer as coisas em paralelo. Porque imagina que a gente começa a rodar essa última fase que compara os dois elementos aqui no meio, antes de rodar essa fase anterior. Os números que vão estar aqui podem não fazer sentido. E a gente vai começar a ter alguns problemas de... de... por exemplo, de condição de corrida. Por exemplo, entre essa primeira fase e essa terceira fase, né? A fase 0 e a fase 2. Porque eles vão estar olhando as mesmas posições do vetor e tentando fazer essas trocas nas mesmas posições do vetor ao mesmo tempo, né? Então, tentar paralelizar esse laço mais externo, não vou dizer que é impossível, mas não é a maneira mais prática de fazer isso. Por outro lado, a gente pode tentar paralelizar essa fase interna aqui, essa parte interna. Por que a gente pode fazer essa parte interna e paralelizar ela sem problema nenhum, sem se preocupar com condições de corrida? Notem que, do jeito que o algoritmo funciona, ele só olha pares que são separados a cada iteração, né? Ele olha 5 com 9, ele olha 4 com 3, ele olha 9 com 3 nessa fase, ou 5 com 3, 9 com 4 nessa, né? Então, os pares que ele está trabalhando, as posições do vetor que ele está trabalhando são todas diferentes. Então, essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2, essa aqui é a posição 3, né? E ele sempre trabalha desse jeito, porque essa aqui é a posição 1, posição 2. Esse aqui é a 0, a 1, a 2 e a 3, né? É sempre separado a cada par. Então, se a gente conseguir paralelizar estes laços aqui, usando o que a gente já sabe de OpenMP, a gente não corre risco de ter um problema de condição de corrida. Será que a gente tem loop-cared dependencies, né? Ou dependências de dados que são carregadas de uma iteração do laço para a próxima? A gente não tem, né? Porque a gente, efetivamente aqui, a gente está pulando de 2 em 2, né? E aqui a gente olha 2 elementos por vez. Aqui nas trocas também, né? A gente olha 2 elementos por vez. Então, o resultado de uma iteração não influencia em nada o resultado da próxima. Então, a gente pode paralisar isso. Bom, como a gente paralisa isso aqui? A gente aprendeu, né? Coloca um paralel fora em cima desse cara. Então, vou colocar aqui um pragma OpenMP aqui em cima e um outro aqui em cima. Quais vão ser as características desse pragma OpenMP? Vai ver, olha lá. Pragma OpenMP Parallel For, né? Número de threads, se você quiser especificar. Se você não especificar, o ambiente de execução vai olhar quantos threads são a melhor opção, né? Na máquina que você está executando. Então, você pode colocar, por exemplo, o número de threads lá, um thread count que você decidir. E aí, por padrão, eu sugiro que você sempre utilize default known. Lembrando que o que é o default known, ele especifica que nenhuma das variáveis que você usa dentro do seu bloco paralelo vai assumir um escopo automaticamente. Por que isso é interessante? Porque você é obrigado a declarar qual é o escopo de cada uma, então isso evita problemas. Precisa ser obrigatório? Não, não é, mas evita problemas, né? Então, o que eu diria aqui? Eu colocaria, então, pragma openpy, paralelo for, número de threads tanto, default known, e aí eu preciso especificar para cada uma dessas variáveis se a variável, ela é privada ou compartilhada. Então, vamos olhar uma a uma. A primeira variável que apareceu aqui para a gente é a variável i. Bom, a variável i, ela tem que ser privada, né? Porque a hora que cada thread estiver executando, cada um vai ter um i específico, porque cada um vai estar trabalhando em uma posição diferente da array. Beleza. A i é privada. A variável n. Bom, a variável n, ela é só de leitura, né? A gente não escreve na variável n em momento nenhum aqui. Então, ela pode ser compartilhada, né? Não tem por que ela ser privada, ela pode ser compartilhada, e cada um, todos como só leem, não tem problema nenhum, né? Ok. Qual a próxima variável? Variável a. a é o nosso vetor, né? Esse obrigatoriamente tem que ser compartilhado, porque todos os threads estão lendo e escrevendo no mesmo vetor. Não faz sentido ela não ser compartilhada. Ah, a gente não tem uma condição de corrida? Não, não temos. Porque a gente só escreve no vetor em posições que são diferentes em cada iteração. Não há sobreposição, né? Então, não há condição de corrida e não há loop carry dependencies nesse caso. Então, o a é compartilhado, né? Que outra variável a gente tem aqui? A variável temp. Bom, a variável temp, ela também precisa ser... Ela também precisa ser privada, né? Por que ela precisa ser privada? Porque aqui a gente está escrevendo dentro dela, né? Para fazer a troca. E quando a gente faz a troca dela aqui, a gente não quer que um thread interfira na execução do outro, né? É uma variável temporária aqui, então ela precisa ser tratada como privada, né? Então, perfeito. Está aqui a nossa primeira versão do OpenMP. Essa é a primeira versão que a gente descreveu, né? Os dois laços, eles são exatamente a mesma ideia, né? A única diferença aqui é a condição de parada e aqui a posição que eu estou olhando, mas ainda assim, a gente está olhando elementos que são independentes para cada interação do laço. Então, a gente pode paralisar os dois sem medo. E os dois têm as mesmas características, né? DefaultNome, Shared, A e N, né? Que são as variáveis compartilhadas, que é o A, que é o vetro onde a gente está escrevendo e o N, que a gente só lê, então não faz diferença. Ela pode ser compartilhada. E privadas, o I, né? E o Temp, que é a variável temporária que a gente usa para fazer as trocas. Foram só essas as alterações que a gente fez no código. Se vocês compararem com o anterior, parece que o anterior tem mais linhas, né? Na verdade, é que aqui tem três linhas seguidas, que são essa linha que eu coloquei numa linha só aqui, justamente para poder caber dentro do slide, né? Mas é a mesma coisa, né? Se você comparar, são as três linhas que estão aqui numa linha só e aqui elas estão separadas, né? Então, é a mesma coisinha, né? Um com o outro. Essa é a primeira versão, né? Essa primeira versão, ela pode sofrer de um problema. Qual que é o problema que essa primeira versão pode sofrer? O problema aqui é o seguinte. Toda vez que a gente faz esse praga OpenPi para o for, número de threads aqui, o ambiente de execução do OpenPi, ele pode se ver na necessidade de criar os threads para rodar essas interações do laço e mais tarde, por qualquer pressão, por exemplo, de memória ou qualquer outra decisão que o ambiente de execução tenha, ele pode descartar esses threads e aí na próxima interação do seu laço mais externo, ele pode chegar e ter que recriar os threads aqui de novo, tá? Normalmente, ele não faz isso, mas ele pode fazer isso. Do jeito que está escrito aqui, não há nada que obrigue o OpenPi manter os threads que ele usou para um e usar os mesmos threads para o outro. Ele pode decidir fazer isso, né? O que que pode fazê-lo tomar essa decisão? Você ter, por exemplo, em outros pontos do seu código, outros Parallel, OpenPi for, né? Em outros lugares que já estão usando os threads que você tinha criado aqui, aqui, ou pode ter uma pressão por memória, ele pode liberar os threads. Ele pode tomar uma série de decisões, né? O fato é, do jeito que está, a gente não garante que a gente vai reaproveitar os threads, né? Não garante que vai reaproveitar ou porque alguém já pode estar usando ou porque ele liberou por qualquer outro motivo. Então, a gente pode ter uma perda de desempenho aqui nessa paralisação. A gente pode forçar o OpenPi e falar, não, OpenPi, quero que seja o mesmo conjunto de threads. Eu sei que essas interações são muito rápidas, né? E eu sei que eu vou ficar reutilizando esses dois, esse conjunto de threads, esse time de threads aqui e aqui, né? Então, eu quero forçar a reutilização. Como é que a gente faz isso? O OpenPi dá uma versão dos pragmas que permite a gente fazer isso. Basicamente, o que a gente vai fazer é separar essa parte do OpenPi Parallel do for, né? A gente vai colocar isso em duas fases. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai, em cima dos for's que a gente estava trabalhando antes, a gente só vai escrever pragma OpenPi for. Só isso. Se a gente quisesse colocar aqui o scheduling também, a gente poderia colocar aqui, né? Por exemplo, se a gente quiser estética, dynamic, a gente poderia colocar aqui também, se quisesse. E do lado de fora, por exemplo, aqui, né? No lado mais externo, nesse for aqui, eu vou colocar pragma OpenPi Parallel, número de threads, default none, blá, 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 tudo que a gente tinha colocado antes com a adição do phase, né? Que a gente tem uma variável nova aqui do lado de fora que é o phase que a gente não tinha antes, né? Que vai ser privada também, né? Isso significa que ele vai rodar o for de fora em paralelo? Não, não. O que isso aqui está dizendo é para todos os ParallelFor que tiver aqui dentro, você vai reutilizar os mesmos threads que foram criados nessa parte. Então, este OpenPi for aqui e este cara aqui, esses dois vão usar os mesmos threads que foram criados aqui em cima. Então, basicamente, é uma maneira de dizer para o OpenMPi aproveite o time de threads que foi criado nessa parte para rodar esses dois laços paralelos que estão aqui embaixo, né? É basicamente isso que a gente está fazendo. Dizendo para o OpenMPi, aproveite, né? E aí, com isso, a gente pode ter uma boa diferença de execução, né? Então, rodando essas duas versões, essa versão que não fala nada para o OpenMPi e essa outra versão que exige que o OpenMPi reaproveite os threads, a gente pode olhar algumas diferenças de desempenho aqui, né? Então, duas diretivas ParallelFor e duas diretivas For, simplesmente, né? Para um thread não faz muita diferença. 770, 732, não vai dar muita diferença. A diferença aqui pode ser simplesmente a diferença de execução, né? Eu tinha falado aqui sobre escalonamento de laço, a gente vai falar isso na próxima videoaula, tá? Acabei me adiantando, vou parar de um tempo forte, é uma outra cláusula que a gente pode colocar que a gente vai falar na próxima aula. Por enquanto, não se preocupem com isso. Com dois threads, então, com um é mais ou menos igual, isso aqui pode ser variação normal de execução. Com dois threads, a gente vê que duas diretivas For já conseguem aqui quase um segundo a menos, né? Com três threads, a gente está aqui a três segundos, né? E aqui, esse cara está em três e meio, né? Então, a gente ganha aqui mais ou menos 60 décimos de segundo. E com quatro threads, a gente vai de 0.3 para 0.23 aqui, né? Quase um segundo de novo. Então, essa segunda implementação que força o OpenP a reaproveitar os threads, ela é mais eficiente, tá? Ah, o OpenP é idiota, ele sempre faz esse tipo de coisa? Não, não faz, tá? Mas, dependendo do estado da sua máquina, se você tiver muitos threads paralelos, lembra, você pode ter várias outras funções rodando em paralelo aqui, né? Dependendo do que estiver acontecendo, ele pode reaproveitar o conjunto de threads que ele criou para fazer outras coisas e você pode ser obrigado a recriar os threads toda hora, a cada iteração aqui. Então, se você forçar, é melhor, porque aí você tem o controle do que está acontecendo, você tem o controle de que os threads vão ser reaproveitados e, eventualmente, você pode ver diferenças de desempenho como a gente viu aqui nesse caso, né? Então, para finalizar, a gente pegou o código sequencial de ordenação por transposição, que é exatamente esse código que está aqui, colocamos uns pragmas em cima aqui, estratégicamente colocados. a gente tem uma versão paralela do nosso código, né? Então, sem mudar o código, a gente foi capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Esse é o sonho do OpenMP. A gente não precisa tocar no código sequencial, se eu compilar isso num compilador que não tem suporte ao OpenMP, o sequencial vai continuar funcionando e através desses pragmas bem aplicados a gente faz a paralelação. Esse é o sonho do OpenMP, né? Sempre é possível? Não, essa é a promessa, né? Muitos casos é possível, muitos casos, é muito fácil você fazer a paralelação, funciona bem, mas não é sempre que o seu algoritmo permite esse particionamento das iterações, né? Aqui a gente só olha índices separados, não tem superposição, a gente não tem look care dependencies, né? Então, nem sempre o seu código sequencial ele permite que você faça esse tipo de coisa diretamente. Às vezes você tem que dar uma marretada nele para ele ficar no formato certo. Mas, em geral, a gente consegue fazer a paralelação da maior parte dos laços de uma maneira tranquila e simples. Tá legal? Então, no próximo videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre como o OpenMP faz a quebra das iterações entre as threads que foram criadas para rodar o pragma.pp para lá fora aqui. Até o próximo!